E aí galera, beleza? Tendo tutores na área trazendo mais um vídeo pra vocês Bom galera, no vídeo de hoje queremos apresentar pra vocês o Zenfone 2 Espero que vocês tenham gostado então desse início de vídeo Bom, a gente preparou com muito carinho a análise do celular da ASUS Já quero agradecer demais por eles terem enviado o aparelho pra gente Pra gente poder fazer um testezinho aqui com vocês, fazer alguns vídeos legais Esperem mais vídeos, a gente vai ter mais vídeos, tá? Então, confira o que achamos do Zenfone em mais um vídeo aqui do Tendo Tutors Vamos lá! O Zenfone 3 foi lançado e todos nós nos encantamos com o seu hardware e principalmente o preço Será que esse novo smartphone da ASUS é tão bom quanto o Zenfone 2? Esperamos tirar todas essas dúvidas em mais uma análise aqui do Tendo Tutors Então, confira o vídeo Para começar então a análise desse pequeno monstro Vamos então falar um pouco das especificações desse aparelho O que será que tem de hardware nele? Câmera? Então, confere aí Ele tem um processador da Qualcomm, que é o Snapdragon 625 Ele é um octa-core GPU Adreno 506 Com memória RAM de 4GB Armazenamento interno de 64GB Câmera frontal de 8MP E câmera traseira de 16MP Seu sistema operacional é o Android 6.0.1 Sua bateria é de 3.000 mAh Sua tela é uma tela de 5.5 polegadas Ela é IPS e tem Gorilla Glass 3 Sua resolução é de 1920x1080 pixels E o seu peso é de 155 gramas E agora chegou a hora de falar um pouco sobre o design Agora falando um pouquinho sobre o design O Zenfone, ele é todo de vidro Possui molduras em metal Com sua tela de 5.5 polegadas Que é o mesmo tamanho da tela do seu antecessor Sua resolução é Full HD de 1920x1080 pixels O que oferece uma densidade de aproximadamente 401 pixels por polegada A tela é de tonalidade de cores impressionante Tem um brilho forte Nitidez adequada E boa de enxergar até mesmo no sol O Zenfone 3, ele ficou mais leve São apenas 155 gramas A versão 2 do smartphone, seu antecessor Pesava 170 São 152,59 milímetros de altura Por 7 de largura E 0,7 centímetros de espessura Na lateral direita do smartphone Existem os botões de volume E de liga e desliga E já na lateral esquerda Você encontra apenas a gaveta Para o chip E o cartão SD Bom, na parte inferior Do dispositivo Você encontra a entrada USB Que é do tipo C Mais uma novidade dessa versão E na parte superior Você encontrará a entrada para os fones de ouvido Na traseira Você tem o duplo flash A câmera E o leitor de digitais Seu acabamento em vidro Acaba causando manchas Conforme a utilização Então Conforme a utilização dos seus dedos Você vai acabar tendo manchas Na sua Traseira do smartphone Na parte traseira do Zenfone 2 Por ela ser de vidro Na parte frontal Você encontra os botões de voltar Home e multitask Chegou a hora de falar um pouco Então sobre o hardware E o desempenho Desse smartphone Confira aí O hardware não ficou de lado Nesse monstro da ASUS O Zenfone 3 Vem com 64 GB De armazenamento interno 4 GB de memória RAM E processador Qualcomm Snapdragon 625 De 2.0 GHz Ele possui GPU Adreno Que é 16 Que faz um trabalho apenas ok Ele roda praticamente todos os títulos Da Google Play Com desempenho de bom para ótimo Mas Games mais pesados São exigidos Com baixa taxa de frame Um ponto a ser destacado É que a ASUS Abandonou os processadores Intel E agora Usa os processadores da Qualcomm Com isso Agora o Zenfone Ele é garantido Em 100% De todos os aplicativos Que estão Na Play Store Chegou uma parte muito importante do vídeo Onde falamos um pouco dos benchmarks No AnTuTu Benchmark Ele conseguiu 62.349 pontos Com 12.885 pontos Por 3D 23.754 pontos Por UX E 20.280 pontos Por CPU E por fim 5.430 pontos Por RAM Com relação A qualidade de som Emitida pelo aparelho Gostamos bastante E a qualidade do microfone Também ficou bem interessante Gostamos bastante Também Do microfone Do áudio Que ele consegue Estar gravando Um testador beta Depois de alguns minutos Você vai receber Uma atualização Aqui em cima E vai dizer Que você já é Um testador beta Do aplicativo E depois Que legal Né Bom Aí feito isso Você atualiza E você já vai Para a última versão beta Do WhatsApp O leitor digitais É rápido E ele está Bem posicionado Não precisa estar Com a tela ligada Para usá-lo Dos smartphones Que já testamos Com essa tecnologia Ele se saiu Muito bem Tá E ficou entre os melhores Que já testamos E agora chegou a hora De falar um pouco Sobre o software Que vem nesse equipamento Aqui Bom Por se tratar então De um ASUS Ele vem com a ZenUI Analisamos um pouquinho Ela Então confira aí Falando um pouco Sobre o software Do Zenfone 3 Ele é equipado Com a ZenUI 3.0 O sistema Ele é bastante fluido E rápido Ele roda O Android 6.0 Marshmallow Tá Com futura atualização Para o 7.0 Nougat Entre as mudanças Da ZenUI Deve-se destacar O modo de utilização Com uma mão Foi também retirada O... Foi retirado O recurso de NFC Que possui Ano do Zenfone 2 Também foi diminuído O número de aplicativos Pré-instalados Mas ainda vem Um número razoável De aplicativos E precisa ser Aqui destacado Para você E agora chegou a hora De falar sobre a câmera Então confira Agora chegou a hora De falar sobre a câmera Desse aparelho A câmera traseira dele É de 13 megapixels A frontal É de 8 megapixels Temos que ressaltar Aqui que é Uma das melhores Câmeras já testadas Por nós O software É bastante completo A velocidade Do foco É de 0,03 segundos Ele usa Uma tecnologia De infravermelho Para ajudar Na capacidade De focar Tem 4 eixos De estabilização De imagem Que na prática Vai fazer com que Suas fotos Saiam menos tremidas Vale ressaltar Um destaque Do Zenfone 3 Que ele pode gravar Vídeos em 4K Com 60fps Tá Então agora Você vai conferir Primeiramente Algumas fotos Que tiramos Com o Zenfone 3 E depois Um videozinho Gravado com ele Para testar o som Que ele grava E também a câmera Beleza galera Essa é a qualidade Então de um video Gravado com a câmera Traseira Tá Tá na qualidade Máxima 4K Olha só Então Videozinho rápido Para vocês Com a qualidade De áudio também Bom Agora chegou a hora De falar da câmera Front Câmera frontal Dele é excelente São 8 megapixels Com a abertura Do diafragma De 2.0 E um campo De visão De 84 graus Vejam Então as selfies Que tiramos Com o Zenfone 3 Que gostamos Bastante A qualidade Ficou bem interessante Então estamos Utilizando a câmera Agora frontal Para gravar Esse video E mostrar para vocês A qualidade Então da câmera Frontal Tá Tá na qualidade Máxima Conseguida E obtida E como você pode ver A qualidade é muito boa Dá para realmente Fazer vídeos Interessantes Com este smartphone Como podemos Observar então Através da qualidade Que você está vendo No vídeo Beleza E agora chegamos No favor dos smartphones Chegou a hora De falar sobre a bateria Então confira um pouquinho A bateria do Zenfone 3 É de 3.000 mAh Para muitos Pode ser uma bateria Que não vai durar muito Mas para esse smartphone Até nos surpreendemos Ele se saiu muito bem Ele dura aí Dois dias Dependendo do seu uso Para carregar ele Você vai gastar Em média Umas duas horas Para que Toda a bateria Do Zenfone Seja carregada E por fim Chegou a parte Dos prós E dos contras Do aparelho Então confira Uma listinha Que fizemos aí Com vocês E é isso Alguns pontos A se destacar Nesse aparelho É a qualidade Da tela Ele possui também 64 GB De memória interna Tem uma bateria De 3.000 mAh E a câmera dele Tem bastante qualidade Como ponto negativo Toques na tela Então por ele Ser de vidro Também Você tem Várias marcas De dedo Várias marcas De toque Que acabam Incomodando Bastante o usuário Beleza galera Então esse foi o vídeo De hoje Esperamos que vocês Tenham gostado E tenham curtido Essa foi a análise Que a gente preparou Com muito carinho Para vocês Se você gostou do vídeo Deixe seu gostei Se for por aqui Se inscreva no nosso canal Para acompanhar os novos reviews Que postamos aqui Diariamente para vocês Então tem review De Power Bank Tem review De smartphone Tem Enfim Se inscreva aí Para você acompanhar Os novos reviews E atualizações De tecnologia Que a gente posta Diretamente aqui Para vocês Beleza? Um grande abraço A todos Nos vemos como sempre No próximo vídeo Eu fui Valeu Tchau Tchau Tchau